É que você esperou ser assim, você não lembra dele. Você quer que eu tirei uma foto? Ok. Só que eu estou passando. Pode? Com o roxo. Legal. Valeu. Vamos fazer uma foto. Fala a boca, você já acabou o seu jogo. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. . . . . . . . . . oi Alexandre, você ganhou esse cordo aí? não, pra vassar você ganhou? não perdi, meu abraço, hein? abraço pra vocês aí tudo bom? nunca mais é show Júnior, tá? tá, beleza? tudo bem como é que vai? tá, beleza? você quer ver? não, não não, não 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 E aí